Ora meus amigos, então vamos lá ao que interessa Temos aqui uma menina muito simpática que vai cantar uma mosaquinha para nós Uma grandiosa salva de palmas, vamos lá Obrigada Trigainha de olhos verdes Calaço, bebes no teu ar torcista Quando a graça travessa, bebe a cabeça E quer que a minha vista E a escartada e a frio Vem cantar, oh tempio Mas estou batido Não seja um passo maldade Porque o teu chá é troçado, já te usou o teu destino Bato, fada, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o pão Mas estou batido Coração, bato, fada, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o pão Bato, fada, trigueirinha Coração, bato, fada, trigueirinha Coração, bato, fada, trigueirinha A autrinada e a sanguinada Se desfaz aquela manga Que nos prendeu Triste, fada, 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 trigueirinha E ganhou o pão Bato, fada, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o pão Bater o coração Bato, fada, trigueirinha Dá-me agora a tua mão Trigueirinha, acerta o pão Bater o coração Figueirinha de olhos verdes Fela-se verdes Eu acho torcista Com a sua graça trapanta Perde a cabeça Qualquer tradista Que és cantadeira de rio Vem cantar outro desafio És tomatinho Não dês o passo de maldade Porque o teu salho traçado Já trouxe o teu destino Bate o sol da tigreirinha Dá-me agora a tua mão Tigreirinha a ser tão fácil Bater no coração Bate o sol da tigreirinha Dá-me agora a tua mão Tigreirinha a ser tão fácil Bater no coração Vá-valho 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 Diz aqui qual é o teu Facebook ao pessoal, se o pessoal te quiser seguir. Sónia Domingos. Depois eu vou-lhe deixar o link, está bem? Sónia Domingos, adicionem a Sónia no Facebook. Obrigada. E assim vão poder seguir os fodinhos da Sónia, que ela é fodista. Obrigada. Obrigada a todos. Daqui a mais cinco. Avalho!